A marinha é nessa aqui, né? É, ali do Guilhante. Se fura o cara lá com o pau ali, seu Valdeiro, acho que ela sai. Como é que você viu essa cobra aí, rapaz? Rapaz, foi o trator. O cara do trator, quando gradiu, botou o trator aqui debaixo, aí conversando, sentado no banco, aí... Rapaz, 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 é o que fez, né? Ele foi, deu com fé. Não tem uma cobra enrolada aí. Filmou? Aqui, agora tem uma. Foi, né? Conseguiu pegar? Tá pegando aí. O senhor já pelejou ali e não conseguiu.